muito obrigado, muito sucesso e está inaugurado aqui o nosso o seu três de São Mateus ontem eu tive na cama, os vereadores avisando a Edir que ia ser outro aqui a inauguração do o seu da vida do seu presente e boa parte do prestigiar essa inauguração estamos aí tomando o prefeito do Caio Lúcia sem mais trabalho ainda vou inaugurar o Conquista 2 que é o OBS Marquinhos Trascimento visão, conhecimento registrados, então like nesse vídeo juntos, amados e aí e aí e aí Obrigado.